Boa noite a todos, boa noite quem está no plenário, boa noite presidente, vereador, quem está assistindo em casa pela TV, pela NET e pelo Facebook. Eu quero aqui, nessa noite, convidar aquela população do Parque São Paulo, Altos Pinheiro 1, 2, Parque Sabiá, ali no Jardim Jagangaga, Jardim Santa Clara, a participação do orçamento participativo, que vai ser o AP amanhã, lá às 19h, a localidade ali perto da Cresce, ao lado do Posto Saúde. É muito importante sua participação, pois é, nesta reunião, que se definem as obras que serem realizadas no próximo ano da cidade de Araraquara. Desta forma, o nosso prefeito Edinho Silva governou a nossa cidade de Araraquara, participando e definindo o rumo da nossa cidade. Fica aqui o convite meu, espero toda aquela região, que teremos vários secretários presentes no local, para tirar esclarecimento e qualquer dúvida. e venha com a gente participar da participação popular. Eu sempre comento, nos bairros por aí, que o orçamento participativo é o instrumento para a população de Araraquara. Ali é onde a população vai ali, ela tem chance de votar a sua obra que queres naquele bairro. Isso foi um trabalho muito grande que o nosso prefeito Edinho Silva veio realizar nesse momento. Você vê que estava parado o orçamento participativo. O orçamento participativo estava neutro. E, na mudança de governo, o Edinho resgatou o orçamento participativo novamente. Isso é uma conquista muito grande para a nossa cidade de Araraquara, que a população tem o direito de manifestar, a população tem o direito de contribuir nesse momento. Porque é o orçamento que dá a direção dos bairros, da nossa cidade de Araraquara. E eu venho convidar toda aquela população do orçamento participativo de saber que isso é um instrumento muito forte para a nossa cidade de Araraquara. E eu, como vereador de Araraquara, estou convidando toda a população daquela região que vai ser amanhã. Estaremos lá, convidando a população inteira, porque eu orgulho muito grande. A população tem de ser mais respeitada na nossa cidade nesse momento. E é um instrumento AP. Você vê a alegria que a população ficou quando voltou o AP de volta. E isso contentou muita gente aqui nessa cidade de Araraquara. Eu quero agradecer ao nosso prefeito Adinho Silva por esse reconhecimento da admiração que trouxe o AP de volta da nossa cidade. Isso eu falo com toda transparência. Que o orçamento participativo, o que leva a população até chegar no secretariado, o que leva a população mudar a demanda que elas querem, que geralmente já ganhou bastante a reforma de creche, mudança, um exemplo, no campo de bola, ali que a população escolhe o que ela quer. Isso é muito significante para a nossa cidade de Araraquara. E aí eu falo para quem está escutando em casa, vai lá amanhã, já leva a sua demanda, o que vocês querem, a votação, quem você quer que faça no seu bairro, na sua região. Tem disputa? Tem. Se perder agora esse ano, o ano que vem pode ser que você ganhe, não tem problema. Mas nós temos transparência no nosso governo. Isso é de admiração muito grande, o contentamento na nossa cidade de Araraquara. E eu venho aqui falar da importância do orçamento participativo, participativa popular, que a população tem dignidade, a população tem respeito em todos os bairros da nossa cidade de Araraquara. Você vê que a alegria lá no Vale Verde, a alegria no Jardim Pinheiro Onti, que teve o orçamento participativo, que a população desmostra a dignidade nessa cidade. Então eu venho aqui humildemente pedir para ir amanhã às 19h. Estou lá também acompanhando o orçamento, ali na creche, ali é fácil, perto do posto de saúde, às 19h, amanhã sem falta. E quero também agradecer também toda a população de Araraquara que sempre confiou no nosso trabalho. Inclusive, no dia 1º de 2017 até agora, mudou muitas coisas na nossa cidade de Araraquara, muitas demandas mudaram na nossa cidade de Araraquara. Vocês mesmos sabem, a saúde, isso foi fundamental na nossa cidade, mudou bastante. A população está contemplada. Não vou falar que está 100%, óbvio, mas a cidade já mudou outra cara. Vocês mesmos sabem, quem está estudando em casa. Por isso eu quero, sim, agradecer toda a administração da prefeitura, todo o secretariado que está desempenhando o nosso trabalho na nossa cidade de Araraquara. E, principalmente, o prefeito Edinho Silva, mais uma vez que eu falo aqui, admiração imensa, porque eu sempre comento, ele sempre amou a nossa cidade de Araraquara. E eu, como vereador de Araraquara, estou aqui nessa tribuna para contribuir muito com a nossa cidade também. Vocês sabem que a nossa cidade merece o nosso respeito. Eu ando nos bairros por aí, e eu vejo muitas vezes a dignização dos moradores dos bairros. O carinho que tem também para o nosso lado, a gente nota por aí. E eu sei que a nossa cidade merece ser uma cidade mais justa. Muito obrigado, uma boa noite, que Deus abençoe a todos. E aí